O Marcelo vai fazer o vídeo por problemas técnicos, eu quebrei a perna e não consigo a altura. Ficou a perna não, tá com medo de sair do farol. O outro aqui tá com medo de subir. Tá colado na parede como se fosse um imã. Essa é a parte lateral do farol. Aprender um pouco da fila e do lado forte. Será que eu não vou poder levantar não? Eu não posso. Não vou poder levantar não. Não vou poder levantar. Newton resolveu virar São Paulino logo hoje, ficou com medo. Porra bicho, eu não consigo a altura não. A altura é a agulha. Ficou na parede igual o imã, é normal. É, agora discutei. São Paulino é sempre assim, tudo é colado. Celar é feia de verão. É, agora sim!!!!! É fazer isso, já te verso agora. juniar aqui na baritura 1. Tchau, tchau.